Lembra que eu falei pra vocês que a Jaqueline causou punição, mas tava rolando uma treta entre eles ali por causa disso? Aí, antes deles saberem o que será a punição, tava rolando mais treta ainda, então, essa treta é da Nádia com a Alícia, por exemplo. Depois o Chay entra no meio também. Bora ver esse momento, já vai deixando aquele seu like e se inscrevendo no canal. Bora lá, vou jogar na tela maior, vamos nessa. E aí? Meu pai também faleceu, e aí? A gente conversou, e aí? A gente conversou, você tem o mínimo de empatia, o mínimo, o mínimo. Falma, Alícia. Falma, calma, relaxa. É falsa sim. Olha pra mim. É sim. E eu também não mereço estar aqui, não, que o outro falou. Eu não mereço estar aqui, entendeu? Eu não sou ninguém. Fala, fala. Só fala. Só fala, é isso. Pode falar. Calma, Alícia. Não gosto de gente falsa e é isso. Então tá aí. Vai rolar muitos momentos agora nesse pós-jogo da Discord, então, assim, não achem que é só isso. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu vou trazer os melhores momentos. Então, você que gosta de acompanhar os melhores momentos aqui no canal pra gente comentar e reagir junto a esses momentos, deixa aquele like, se inscrevam no canal. Tem umas pessoas que não sabem, mas a gente sofreu uns probleminhas aqui no canal, então seria interessante você deixar aquele like pra ajudar a gente, tá bom? Pra gente acabar superando essas adversidades que a gente encontrou no caminho, beleza? Então, eu peço muito apoio de vocês. A Rose deixou no comentário dela, falando, ó, querendo ganhar palco em todo jogo da Discordia, essa cara e puxa, no caso, né? Qualquer coisa. Enfim, a Alessandra falou, já que é a craque do jogo nesse jogo da Discordia que passou e eu concordo. Ela e a Raquel, assim, na minha opinião, nos argumentos, nos embates, assim, acho que foram as melhores nesse jogo da Discordia. Essa é a minha opinião, Jaqueline e Raquel foram muito bem. A gente vai seguir acompanhando o pós, isso aqui é o pós-jogo da Discordia. Isso aqui é depois do jogo da Discordia, tá rolando mó treta doida, a gente segue acompanhando. Então, já, já, a gente vai descobrir, eles vão descobrir a punição e eu vou trazer pra você.